Senhor presidente, membros da mesa diretora, nobres vereadores e vereadoras, a todos que nos acompanham em casa, todos os meios de comunicação da nossa cidade, uma boa noite. Gostaria de dedicar essa sessão à Ordem de Molei, de a Igreja Adventista, que hoje foram homenageadas nessa casa, e também à nossa querida Tarsila da Amaral, que nessa semana é 135 anos de Tarsila, uma data que tem que ser lembrada. Ano que vem temos centenário da Semana da Arte Moderna, a semana que colocou Tarsila em evidência para o mundo, com o modernismo. Começar hoje minha fala a respeito de um assunto que já foi bastante discutido nessa casa, que é a ponte do bairro Imperial ao Castellane, uma ponte que, até hoje, não tem uma licença ambiental, uma ponte que dificulta o acesso a todos os moradores ali daquele bairro, uma ponte que deixa, que a sua falta deixa perigoso a locomoção das pessoas que fazem uso de uma canalização para se locomover de um bairro ao outro, e, em contato com a CETESB, em conversa com o engenheiro ambiental Antônio Carlos Bordinhon, conseguiu uma agenda para a gente estar discutindo um pouco mais sobre esse assunto, estar levando, através de imagens, qual é a realidade das pessoas que ali residem, como que é o tráfico dessas pessoas, e solicitar uma atenção especial deles, órgãos que concedem essa licença ambiental, para que olhe com bons olhos a essa questão, que vai trazer segurança às pessoas, que vai trazer conforto a essas pessoas, não só ali do Imperial, mas também ao Pinhalzinho. em contato também com os moradores do bairro, eles me solicitaram uma ronda maior da guarda, onde já estive em contato com o secretário de segurança, Mauro, que vai aumentar as rondas ali, para trazer uma segurança maior a todos que ali residem. Gostaria de parabenizar. Uma parte, Tiago. Com certeza, Nobre. Desculpa, atrapalhar ainda sobre a questão da ponte, muito legal mesmo, parabéns pela agenda, junto com o pessoal da CETESB, eu achei muito interessante mesmo, ver essas questões, viabilizar, porque a gente sabe, muitas vezes, acho que vários colegas também já citaram esses pontos, e realmente a gente vê nas cidades vizinhas, vários pontos locais, assim, muito parecidos, na questão ambiental, e que conseguem a licença, conseguem fazer alguma obra nesse sentido. Então, é muito interessante mesmo essa agenda, porque a gente pode apresentar, como o senhor mesmo falou, as imagens, e até expor realidade de outras cidades, até outros exemplos parecidos, até como justificativa nesse pedido, nessa solicitação, que realmente o povo ali precisa, precisa e muito dessa travessia. Então, gostaria de parabenizá-lo aí pela agenda, e boa sorte aí para todos aí nessas conversas, né? E quem sabe a gente consegue conquistar para Capivari essa liberação aí, e trabalhar para que possa sair essa obra tão desejada pelaquela região, né, Tiago? Obrigado. Com certeza, Nobre. Você, como engenheiro, tem mais autoridade até que eu para falar do assunto, né? Gostaria de parabenizar os vereadores Juan e Vinícius, que anunciaram hoje mais um recurso para a nossa cidade, os vereadores Sandro e Odésio, que na semana passada anunciaram recursos, a vereadora Inês, que na semana passada também anunciou o recurso, e também deixar o meu parabéns, em especial à vereadora Sérgio Inês, pelo evento Sinal Vermelho realizado aqui nesta casa. Na última semana, acabei me estendendo um pouco mais, não deixei de falar, e parabenizar pelo projeto de hoje, que institui o Dia Mundial de Luta contra o Câncer e Violência Doméstica Familiar e de Gênero aqui na cidade. Meus parabéns e meu voto favorável ao projeto de vocês. Nesta semana, o Instituto Federal abriu 510 cursos de curta duração. Gostaria de fazer uma sugestão aqui à comunicação desta casa, senhor presidente, para fazer a divulgação desses cursos, assim como os vereadores, para a gente fazer esses cursos virarem cotidiano da nossa cidade, que as pessoas façam esses cursos, se profissionalizem. São cursos de curta duração, estarei fazendo a divulgação, peço aos nobres também para fazerem. Nesse sábado, eu fui até a Casa Rosa, onde teve um evento lá, Mapa do Olhar. Para quem não conhece a Casa Rosa, como já disse aqui na tribuna, um ponto de cultura fantástico em nossa cidade, memória viva lá da família Matos, tendo convite a todos para, num próximo evento que tiver, estarem no presente. de antemão, parabenizo Daniela Canto e Bruno Bossolã, que fizeram a organização do evento, e a Guta Matos, que também é lá proprietária da casa, recebeu eu e o vereador Denilto, de uma outra visita. Meus parabéns para eles. E são eventos como esses que fazem a nossa cidade desenvolver. precisamos desenvolver a cultura de nossa cidade, trazer, fazer um mapa cultural aqui, trazer eventos como esse e outros, para trazer pessoas de outra cidade, para conhecer Capivari, para gastar em Capivari, para ficar em Capivari. vou fazer uma solicitação, como indicação, estivemos conversando com o prefeito, que nos contou também da dificuldade de arrumar uma empresa que faça um caçamento melhor ali da praça, que hoje a gente tem diversos buracos ali, e a gente precisa ali melhorar um ponto turístico na nossa cidade, creio eu que todos utilizam a praça, caminham na praça, a gente não pode deixar buracos lá, assim como as pessoas fazem atividades, temos que melhorar. E o prefeito está disposto, falou que está com uma dificuldade para achar uma empresa que realize esse serviço, mas fica aqui a cobrança nossa para o setor de obras dar uma atenção especial ali. E para finalizar, só retomar um assunto chato que a gente já debateu, que foi a moção que o senhor presidente fez. Senhor presidente, aqui nessa casa não é quem grita mais alto que vai ter um posicionamento melhor, e eu não vou deixar o senhor imputir a responsabilidade dos atos da rodovia, de qualquer pessoa sobre nós, vereadores. Falar que uma moção vai fazer um protesto, vai resolver a situação, se for, senhor presidente, se eu pudesse voltar no tempo, eu retiro a minha moção e deixo a sua. mas é mera... Vamos deixar quieto para não falar essa palavra, senhor presidente. Não vou ficar gritando também, que não é do meu perfil. Eu acho que as coisas a gente se resolve na conversa, e com a conversa a gente tem ido longe nesta casa. Vejo uma casa unida, uma casa que tem se encontrado, os vereadores têm conversado, por isso ações bonitas estão saindo, e tenho certeza que daqui a quatro anos, quando encerrarmos nosso mandato, daqui a três e pouquinho, olharemos para trás e vamos ver que fizemos coisas boas para a nossa cidade. Mas eu não vou deixar ninguém imputir a responsabilidade de uma moção não ser feita para um acidente acontecer, porque não é uma moção que vai resolver o problema. Se fosse, senhor presidente, faça a sua novamente, fique à vontade, eu voto favorável, só que faça com a certeza que vai acontecer. Aí beleza, presidente, eu retiro a minha, a gente volta até no tempo. Obrigado a todos, uma ótima semana. Tchau, tchau.